E falamos também sobre rasteirinha, eu tô recebendo a Deise aqui. Deise, bom dia, deixa eu pegar o microfone pra você. Bem-vinda. Muito obrigada. Você também é artesã. Sim. E sempre trabalhou com isso ou partiu de uma opção tipo, ai, houve um desemprego, queria ajudar no orçamento de casa, como é que foi? Eu gosto muito de artesanato. Já trabalhei em farmácia, em escritório, mas... Sempre no paralelo, sempre gostou. É. E sempre escolheu a arte nos chinelos, na rasteirinha de cara ou não? Não. É, festa, decoração de festa, personalizados pra festas, pontis. Eu sou exatamente de tudo um... Que bom. Tem a arte e esbanja, né? Isso. Eu que não sei montar nem palitinho colado, eu, no bom sentido, invejo quando eu vejo uma arte tão bacana assim. Eu vi assim que, como a Deise, sua arte é de aplicação, de pedrarias, mas você gosta bastante também da parte de pérolas, né? Isso. Mais na parte também de rasteirinhas, né? Não tantos nos chinelos, né? Conta pra mim, de todas elas, qual a preferida aí das clientes aí, do pessoal que te pede? O que eles gostam mais? Pérolas. Pérolas, né? É. Porque por mais simples que seja o calçado, a pérola dá uma enobrecida, né? Dá uma embelezada, né? Bacana. Muito legal. Bom, falar em pérola, deixa eu mostrar um pouquinho pro telespectador as artes da Deise aqui. Olha que bacana. Muito legal. E isso, Deise, você coloca pedra por pedra, a pérola por pérola, ou também tem peças prontas, como o laço ou a própria tira? Esse laço é feito pérola por pérola. Pérola por pérola. Todo costurado, um por um. Um por um, você que faz assim. Mas tem... Peças prontas também. Peças prontas. Que a gente pode usar e colocar. Deixa eu mostrar uma diferente. Essa aqui, por exemplo, é a laranja. A laranja, eu vou mostrar. Essa são pedras prontas. São pedras prontas. A laranja também é uma flor que é comprada pronta, mas também pode fazer de pérolas. De pérolas. Bacana. Deixa eu mostrar a laranja que você falou. Olha que bonita. Essa é uma peça comprada pronta. Bacana. Temos umas fotos aí do trabalho da Deise. Vamos conferir. Comenta pra gente, Deise, por favor. Essa é pé... São pedras, essa? Prontas. Vamos passando. Pode passando. Pode passando. Essa é a manta de strass. E a peça que eu comprei pronta, eu só apliquei. Aplicou. Nossa, fica muito bonito, né? Pode passar, vamos ver. Essa é um... Chama lonita esse laço. A gente compra um no metro. Eu cortei, fiz o laço. E no meio chama... Essas estampas são preferidas também, né? As alfinhas, as tigresas. Essas, né? Isso. Bacana. Esse é o laço que eu... Bonito. Esse que nós mostramos aqui. Pedrinha por pedrinha. Ó, trabalhoso. Muito bonito. Muito... Olha só que diferente. Esse é um capital. Uhum. Comprado pronto, eu só aplico. Uhum. E essas pedras, elas são isoladas ou é uma carreirinha de pedras todas iguais? É uma peça inteira. Uma peça inteira. É. Uhum. Bacana. Nossa, muito lindo, muito bacana. E eu tava vendo aqui, eu vi um pé com e um pé sem. Deixa eu mostrar pra nossa telespectadora. Imagino que a Deise vai ensinar a gente a fazer, a começar a fazer uma dessas. Isso. Uhum. E você também trabalha, assim, com vendas individuais, vendas pra loja, feirantes. Uhum. Você tem um site também de divulgação que tá aparecendo aí na tela o tempo todo. Tem uma página no Facebook, pessoal, e uma página que eu expor meus trabalhos. Bacana. Bom demais. Vamos lá, vou segurar o microfone pra você, Deise. Vou mostrar a rasteirinha, então, nua e crua. Obviamente, aí a pessoa compra do gosto, a cor que quer. E vamos pra pérola. Aí a gente coloca três pedrinhas, na quarta a gente cruza pra formar esse quadradinho. Quadradinho, ok. A gente vai colocar aqui, centraliza as duas na ponta. Ok. Aqui, tio Olho, a gente tem sempre que usar um alicate. Porque é muito, dependendo do couro, da napa que se tem aí, né, pra puxar. Com cuidado pra não furar o dedo embaixo. Uhum. Legal. Aqui a gente vai subir, porque essa primeira parte aqui a gente tem que pregar as quatro bolinhas. As quatro pérolas tem que ser pregadas. Uhum. Pra ficar firme. Eu vejo que nesse caso, Daisy, você tá usando toda a tira do chinelo com todas essas pérolas. Em média, quanto tempo você leva pra fazer uma aplicação de um pé desses? Uns 40 minutos. Ah, é? Ah, então não é tão... Sim. Porque a gente pode fazer essa peça separada e depois costurar no chinelo. Aham. Ou fazer igual eu estou fazendo aqui. Já montando nele. Direto no chinelo. Aham. Antes eu fazia separada e depois costurava. Aham. Mas eu gastava muito tempo. E eu perguntei pra Selma, sua arte também de aplicação. Isso não atrapalha em nada também no conforto de machucar o pé, o dedo, os pontos ou alguma coisa assim, não? Não, é por isso que a gente tem que estar usando um náilho pra costura. Aham. Mais fino. Não pode ser um náilho muito fino, porque senão ele corre o risco de arrebentar. Com o pé, aham. E perder todo o trabalho. Aham. Mas usando o náilho 30, o náilho 35... Um meio termo aí que vai dar segurança na pedra e também não vai machucar. Legal. E aí já temos o quarteto de pedras, as primeiras quatro pedras já colocadas. Prontinhas. Legal. Aí a gente vai pegar três... Aham. Três peras. Mesma coisa, né? Você encontra isso aqui em Belo Horizonte, Galeria do Ouvidor ou lojas que vendam essas peças e... Deve ter uma multiplicidade de modelos e cores... De cores. De tamanhos. Tem muita variedade. Legal. Sim, a gente consegue encontrar na Galeria do Ouvidor e também em sites. Já especializados que vendem, né? É isso. Aí você colocou então três... A gente colocou três e volta dentro dessa última pérola que ficou aqui. Ok. Ó, já formou. Já dá continuidade ali. A gente vai voltar aqui pra aprender. É dedicação, né, Deise? Porque aquela coisa de sempre, né? Tudo que você faz pela primeira vez dá mais trabalho, leva mais tempo, precisa de muita paciência, faz, refaz, até você chegar numa prática aí de estar montando. Mais gente envolvida com você, a arte é sua, você ensina, dá curso, como é que é? Ainda não. Ah, precisa começar aí, treinar mais gente, né? Sim. Mas tem mais gente da família envolvida, assim, te ajudando? Sim, as minhas irmãs me ajudam muito. Que bom. O meu marido. E é uma opção, né, pra ser o seu negócio ou um negócio que vai ajudar também no orçamento familiar, a mulher ter sua renda própria, ajudar também no orçamento da casa. É verdade. E criatividade, né? Arte e talento de cada um exercido aí, muito legal. Até o meu filho de seis anos me ajuda. Já ajuda, já separando as pedrinhas. Isso, ele fica pedindo a mamãe, me ensina a fazer. Ah, que legal. Ele consegue fazer essa traminha aqui. Olha só. Não deixa ele fazer direto, mas faz. Mostra pra telespectadora pra ver, olha, boa parte da tira aí, ó, já tá sendo formada. Começou com quatro pérolas pro centro do chinelo e depois de três em três. Isso. Sempre de três em três. Legal. E sempre voltando, a linha tem que ficar aqui, ó. Bacana. Já deu pra ter uma ideia legal. Deixa eu mostrar pra telespectadora. Que ela tem ideia aí, olha aí. Muito fácil, né? Os passos agora é só repetição, né, Deise? Até a sua finalização. Bacana. E aí usar a criatividade, né? Olha as peças únicas aí, inteiras, né? De coração, borboleta, em formato de pérola, que as mulheres gostam tanto, né? Flores, que obviamente esse aqui foi montado por você, Deise, ou já comprou pronta, assim? Não, montado por mim. Todo montado. Isso. Bacana. Legal. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu? E aí fica a ideia aí pro verão, né, pras mulheres aí, usar sua criatividade pra fazer esses calçados tão bonitos, essas rasteirinhas, os chinelos. Eu vou ensinar como que coloca o estrazinho aqui do meio. Eu não vou continuar aqui, mas eu vou ensinar a colocar só o estrazinho do meio. Ah, essa finalização. Ótimo. Pra formar florzinha. Bacana, vamos lá, então. O nylon sempre tem que sair assim. Ok. Esse estraz, a gente compra ele de metro. Ah, ok. Aí você separa um por um. Corta um por um. E nesse caso ele vai funcionar como uma terminação miolinho aí pra embelezar a flor. Aí aqui tem uma parte aqui, ó. Ah, é furada. É. Legal. A gente vai enfiar o nylon. Ah, legal. A gente vai enfiar o nylon. Uhum. E voltar aqui, ó. Ele já tem que encaixar aqui. Uhum. Bacana. Deixa eu mostrar pra tela espectadora aqui. Muito bacana, né? Tô falando aqui pro meu... Tô falando aqui pro meu amigo, pro meu amigo Bruno, que eu vou comprar uma de presente. Ó, Bruno, pra você não vai ficar muito legal, não. Obrigado, Deise. Muito bacana, viu, sua arte. Parabéns. Aí, ó, tela espectadora, tenho certeza que você anotou aí todo o contato da Deise, da Selma, né? Pra fazer essas artes aí, fazer um verão mais bonito, né? É. Pros passeios. Agora no verão. Obrigado pelas... Bom demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.